A CIDADE NO BRASIL O fim do mundo. E o que eu posso fazer? Perseu, preciso da sua ajuda. Isso é para deuses, não humanos. Você saberá algum dia que ser meio humano torna você mais forte que um deus. A CIDADE NO BRASIL O que está esperando? Você sua como um humano. Depois virão as lágrimas. Nem tanto.